Ao fim de tantos anos Viu-te passar com ela à minha rua Abracei-me a chorar ao teu retrato Viu-te passar com ela à minha rua Abracei-me a chorar ao teu retrato Não podia insultar-te quando te vi Querida neste amor sofreu e faz Mas vinguei-me a chorar, chorei por ti Por entre as persianas do meu quarto Mas vinguei-me a chorar, chorei por ti Por entre as persianas do meu quarto Casaste, ser feliz Deus te proteja Eu não te desejo mal e tanto assim Eu não tenho nem ciúmes nem inveja Como a tua mulher teve de mim Eu não tenho nem ciúmes nem inveja Como a tua mulher teve de mim Mas olha, meu amor, eu não me importo E antes que fosses dele eu já fui tu Podes sempre bater à minha porta Mas não pares com ela à minha rua Podes sempre bater à minha porta Mas não pares com ela à minha rua Mas olha, meu amor, eu não me importo Antes que fosses dela à minha rua Antes que fosses dela eu já fui tu Na porta ao lado da minha Viva um homem muito rico Por não ter exigência já lhe chamo Zé Gerico Quando ele vai na rua e sente o cheiro das meninas Com as orelhas vão para baixo e o mastro vai para cima Fica alfito envergonhado sem saber o que fazer Todos dizem Zé Gerico, és um burro a valer Fica alfito envergonhado sem saber o que fazer Todas dizem Zé Gerico, és um burro a valer Zé Gerico, Zé Gerico, és um burro a valer Quando és uma menina já não sabes o que fazer Com o mastro levantado e orelha encolhida Vais continuar a ser burro o resto da tua vida Zé Gerico, és um burro a valer Quando és uma menina já não sabes o que fazer Com o mastro levantado e orelha encolhida Vais continuar a ser burro o resto da tua vida Na porta ao lado da minha vi um homem muito rico Por não ter inteligência já te chamam Zé Gerico Quando ele vai na rua e sente o cheiro das meninas As orelhas vão para baixo e o mastro vai para cima Fica alfito envergonhado sem saber o que fazer Todas dizem Zé Gerico, és um burro a valer Fica alfito envergonhado sem saber o que fazer Todas dizem Zé Gerico, és um burro a valer Zé Gerico, Zé Gerico, és um burro a valer Quando és uma menina já não sabes o que fazer Com o mastro levantado e orelha encolhida Vais continuar a ser burro o resto da tua vida Zé Gerico, Zé Gerico, és um burro a valer Quando és uma menina já não sabes o que fazer Com o mastro levantado e orelha encolhida Vais continuar a ser burro o resto da tua vida Com o mastro levantado e orelha encolhida Olha o fogo chegando, olha a moto que aí vem Olha a moçada bonita, olha o risco que ela tem Meu Deus, quem me enchei tão que nem fosse acreditar Com todo o moço bonito é hoje que eu vou dançar Vem um bem bonitinho, lourinho de olho azul Parece com um belo frio, vem dos lados do sul Vem um outro mulatim, tem cheiro de café Ele vem bem lá do norte pra dançar o arrasta-pé Olha o fogo chegando, olha a moto que aí vem Olha a moçada bonita, olha o risco que ela tem Meu Deus, quem me enchei tão que nem posso acreditar Com todo o moço bonito é hoje que eu vou dançar Olha o fogo chegando, olha a moto que aí vem Olha a moçada bonita, olha o risco que ela tem Meu Deus, quem me enchei tão que nem posso acreditar Com todo o moço bonito é hoje que eu vou dançar Olha o fogo chegando, olha a moto que aí vem Olha a moçada bonita, olha o risco que ela tem Meu Deus, quem me enchei tão que nem posso acreditar Com todo o moço bonito é hoje que eu vou dançar Vem um bem bonitinho, lourinho de olho azul Parece com um belo frio, vem dos lados do sul Vem um outro mulatinho, tem cheiro de café Ele vem bem lá do norte pra dançar o arrasta-pé Olha o fogo chegando, olha a moto que aí vem Olha a moçada bonita, olha o risco que ela tem Meu Deus, quem me enchei tão que nem posso acreditar Com todo o moço bonito é hoje que eu vou dançar Olha o fogo chegando, olha a moçada bonita Olha a moçada bonita, olha o risco que ela tem Meu Deus, quem me enchei tão que nem posso acreditar Com todo o moço bonito é hoje que eu vou dançar Hoje o bicho vai pegar Hoje tenho a TV, hoje não volto pra casa Sem carinho de mulher, hoje estou destrandeado Não largo da caneca, hoje eu só volto pra casa Sem dinheiro e sem cueca Eu quero mais é me prender, é me queimar com o seu calor Me embriagar com o seu carinho E o fogar com o seu amor Bate peste a animar, vai continuar assim Mulherada, vem a mim, vem a mim que eu estou doidinho Estou doidinho de te amar Estou doidinho de dar um beijo Estou doidinho de me entregar Estou morrendo de dançãs Estou doidinho de ser feliz Eu mento em cona Nos braços de ti, meu bem Quero ver quem é que não chora Hoje o bicho vai pegar Já tenho a TV, hoje não volto pra casa Sem carinho de mulher, hoje estou destrandeado Não largo da caneca, hoje eu só volto pra casa Sem dinheiro e sem cueca Eu quero mais é me prender, é me queimar com o seu calor Me embriagar com o seu carinho E afogar com o seu amor Bate peste a animar, vai continuar assim Mulherada, vem a mim, vem a mim que eu estou doidinho Estou doidinho de te amar Estou doidinho de dar um beijo Estou doidinho de me entregar Estou morrendo de desejos Estou doidinho de ser feliz E o momento é agora Nos braços de ti, meu bem Quero ver quem é que não chora Estou doidinho de te amar Estou doidinho de dar um beijo Estou doidinho de me entregar Estou morrendo de desejos Estou doidinho de ser feliz E o momento é agora Nos braços de ti, meu bem Quero ver quem é que não chora Estou doidinho de me entregar